Olá, a novidade de hoje, na verdade, as novidades de hoje são dois produtos fantásticos para você fazer sua captação de áudio no seu iPhone ou no seu celular USB-C. São os produtos da Comica, o SIGLAV V05MI, para aquela interface multimídia da Apple, a interface lighting da Apple, e o SIGLAV V05UC, que é para USB-C. Então, esses dois produtos, respectivamente, para iPhone, iPad, o MI e o C para celulares com entrada USB-C, com conexão USB-C. Ele foi projetado, vamos falar do MI, SIGLAV V05MI, ele foi projetado, foi projetado para iPhone, ele tem um controle, vamos fazer o unboxing dele aqui. Olha só, ele vem com um super case muito bacaninha para transporte. E o mais legal, um comprimento razoável aqui, de fios, para você, na situação de deixar o fone bem distante, essa interface lightning, né, interface multimídia, né, então é o modelo MI. Vamos vê-lo ligado, ó, tem aqui o liga-desliga, controle de ganho aqui, ó, e aqui a lapela. Vamos vê-lo funcionando num produto Apple. Vamos lá. Muito bem, eu estou utilizando aqui o SIGLAV V05MI, está aqui, ó, na lapela, num iPhone. O bacana dessa solução é que eu estou, o celular está cerca de um metro e meio daqui, e o fio tem cerca de dois metros e meio. Então, você pode deixar o celular à distância e o teu entrevistado aqui com o microfone de lapela. Ainda mais interessante, há um controle de volume, eu vou pedir para aumentar levemente aí o volume, só para o pessoal perceber, ter a percepção do controle de volume, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. E essa é a qualidade de áudio que vocês terão. Então, para a gente ter uma ideia, porque eu estou aqui, ó, a captação está aqui da lapela. Agora eu vou pedir para tirar o microfone, nós vamos continuar a captação com o microfone interno do iPhone, para vocês terem uma ideia da diferença. Pode tirar, por favor. Agora estamos gravando do microfone interno. Vocês devem perceber que agora a ambiência é maior, a impressão é que a gente está... Ele vai captar muito mais ruído. Então, vocês vão ter um bom parâmetro de comparação da utilidade de uma lapela. Muito bem. Olha, analogamente, o Comica Siglav V05UC é para USB-C. É o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, com o mesmo sistema de ganho. Ele é idêntico, apenas para conexão Android, né? Uma conexão de outro tipo de celular. Porém, ele já, ó, idêntico, ó, vem com a bolsinha. É o estritamente o mesmo produto, tá? Só que com esta interface aqui, ó, USB-C. Olha só. Idêntico. Ele tem aqui um liga e desliga, ó. Vou ligá-lo, ó. Aqui um liga e desliga. Controle de volume também, tá? E uma conexão USB-C, tá? E a lapelinha aqui, ó. Tá? Uma lapela normal. Muito bem. Espero que tenha ficado clara a diferença entre gravar com o microfone e sem. Especialmente quando se tem uma distância, né? Que é o que vocês encontrarão na prática. Se precisar usar o seu iPhone, pegar uma entrevista, deixar ele com uma certa distância. Então, eu tenho aqui uma boa distância, tá? De fio. Então, aí vai se sentir muita diferença, né? Tá certo? Então, esse foi o Comica Siglav V05-MI e Comica Siglav V05-UC, que você encontra na Sigma. Comica Siglav V05-MI e Comica Siglav V05-MI e Comica Siglav V05-MI.